Ó chefe, eu tô talegado, é o brabo de Recife Tá, 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 o pobre maticou, eu tô chegando É o LK na voz, pesado pra caralho E o malícia no beat Ah, solta a pão na ponta, se envolvendo os loucos Joga tua xereca pros moleque tenebrosos Tudo, tudo no sigilo, vou te macetar Brota com a xereca que eu vou te penetrar Brota a faixa rosa Faixa, faixa rosa Além de ser safada, ela é famosa Mora em BH, mas sempre pata no RJ Ela é gostosa Bota pra fuder no Cruze Friday No baile, ela te vira a minha cintura Cheio de feite, ela conta de bandido Que dá presente de choque, ela quer fuder E pede pra socar, foda, nóis soca forte Soca com vontade nessa puta, ela gerva Pedindo pra tatapar na puta, nóis soca forte Sentando ela, bala, estrutura Jogando o cabelo, planta pra fazer loucura Só faixa, sentando ela, bala, estrutura Jogando o cabelo, planta pra fazer loucura Vai, jogando o cabelo, se é um pedaço Jogando o cabelo, jogando o cabelo Jogando o cabelo, jogando o cabelo Jogando o cabelo, jogando o cabelo Jogando o cabelo, isso, jogando o cabelo Solta a mão na bunda, se envolvendo os loucos Joga tua xereca pros moleque tenebrosos Tudo, tudo no sigilo, vou te macetar Broca com a xereca que eu vou te penetrar Brota a faixa rosa Raixa, raixa, rosa Além de ser safada, ela é famosa Bora em BH, mas sempre bata no RJ Ela é gostosa Bota pra fuder no Cruze Friday No baile ela te vira a minha cintura Cheio de fete, ela grita de bandido Que dá presente de choque, ela quer fudê E pede pra soca forte, nóis soca forte Soca com vontade nessa puta, ela gerva Pedindo pra tatapar na puta, nóis soca forte Tentando ela, bala, estrutura Jogando o cabelo, planta pra fazer loucura Tentando ela, bala, estrutura Jogando o cabelo, planta pra fazer loucura Jogando o cabelo, isso, jogando o cabelo Jogando o cabelo, isso, jogando o cabelo Jogando o cabelo, jogando o cabelo Jogando o cabelo, isso, jogando o cabelo A CIDADE NO BRASIL